Bom dia galera do YouTube, eu sou Edson Silva do canal Vida Verde, estou aqui mais uma vez para ensinar a vocês como está fazendo a mudinha do limão Taiti gente, que é o limão que produz o ano inteiro e a saber, desde já eu falo com vocês que isso aqui é uma muda assexuada, que é uma muda que eu tirei da minha frutífera e você tirando um galho lá da sua frutífera, ele vai frutificar bem mais rápido do que se você plantar uma semente. Então vamos lá gente, vamos retirar, aqui eu tenho um galho na minha mão aproximadamente uns 15 cm, deve ter uns 15 cm desse galho, não precisa colocar um galho muito grande, não precisa ser muito grande, pode ser pequeno assim mesmo. Vamos arrancar aqui, para mim não esquecer, eu quero tirar as duas galhas da ponta, as duas galhas da estaca aí gente, da ponta, vocês retiram ela e vem retirando o resto ó, isso aqui gente, senão desidrata. Essa aqui ó, eu vou tirar para vocês verem, que ela aqui, essa última folha, tem até uma gema atrás dela ó, esse aqui é o lugar de enraizar, as raiz vai sair por aqui ó, quando as raiz vier, vão vir por aqui. Vamos lá, eu vou cortar essas duas folhinhas que ficou, eu vou cortar elas, que é para puxar menos né, para exigir menos dessa planta. E quanto menos exigir, vai ser melhor para a planta. Nós vamos lá, agora o nosso vídeo. Gente, agora esse aqui que eu vou passar ó, é de muita importância, vou falar com vocês, esse aqui é o aço do Butir, 6.000 ppm, que eu comprei esses dias, gente, tive o prazer de conhecer o meu amigo Mauro Alves, é do canal Aproveitando a Natureza, ele também faz uns vídeos muito bons, vale a pena, vocês estão aí dando uma olhadinha no canal dele, é um rapaz do bem, é um rapaz que vende esse ácido aqui ó, que eu tô usando, 6.000 ppm, você vai conseguir enraizar sua frutifra aí com sucesso, porque eu tenho uma outra frutifra aqui, que eu vou tirar para vocês, eu esqueci de falar, o que eu vou tirar, tá totalmente enraizada, né, eu enraizei essa aqui, na verdade, foi com o aço do Butir, 4.000 ppm, que eu já tinha comprado, eu acredito que esse que eu comprei na mão do Mauro, ele é bem melhor do que esse de 4.000, que esse aqui é o 6.000 ppm, né, ele vende assim ó, nessa corinha pra gente, é um rapaz de além paraíba, um rapaz muito bom, tem um canal muito bom aí no YouTube, vocês podem estar apreciando o canal dele também, que é uma pessoa que sabe muito de planta, eu quero mostrar para vocês, aqui ó, eu tô furando aqui no substrato, aqui eu tenho, eu tenho aqui esterco de gado, terra preta e areia, gente, vai ficar bem drenante, aqui eu já passei, aqui é aconselhável deixar por uns dois minutos aproximadamente essa estaquinha, com esse ácido no pezinho dela, né, a gente deixa uns dois minutos e faz isso, gente, ó, eu já furei o buraquinho ali pra ela, aqui ó, aqui ela tá plantada, bem plantadinha minha planta, só, gente, que, é, além dela estar plantada aí agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer isso aqui agora, ó, eu tenho uma garrafa pet, que eu tirei embaixo dela, ao invés de eu tirar em cima, eu tirei embaixo, pra que que eu tirei embaixo? Eu tirei embaixo porque aqui eu dei sem tampa, ela tem uma saídazinha, porque a folha tem a respiração dela, então, nós vamos fazer isso aqui, ó, aqui ó, aí você vai esperar, o que vai faltar aqui agora, gente, é um pouquinho de paciência, que aí você vai ter que esperar na média de seis semanas, vamos colocar assim, uns quarenta e cinco dias, até mais um pouquinho, pra essa planta poder tá enraizando, e agora eu tô com a outra planta aqui, que eu já enraizei ela, eu até transplantei ela já, mas eu gostaria de tirar ela pra vocês, essa aqui eu já vou deixar aqui no cantinho, e agora nós vamos pra essa outra planta, eu quero retirar ela, pra mim tá mostrando pra vocês, a planta que eu já enraizei, enraizei com o outro, aço de 4.000p, mas eu acredito que esse aqui é melhor ainda, eu vou tirar com muito cuidado aqui, pra mim não tá arrebentando as raízes dela, que é uma planta recém transplantada, mas eu vou fazer questão de tirar pra mostrar pra vocês, como a planta fica bonita, depois de enraizada, não tem importância, ela vai sentir um pouquinho, mas eu deixo ela na sombra, eu corto tudo bem, a gente não gosta de tá fazendo assim, gente, porque rebenta um pouco das raízes, costuma estragar algumas raízes, aqui eu já coloquei banana, que é um potássio que a planta precisa, gente, olha gente, rebentou, mas rebentou pouca coisa, olha que planta bonita, gente, essa deve medir aí uns 15 cm, essa eu enraizei com o ácido de 4.000 ppm, mas só que agora eu comprei na mão do Mauro Alves esse de 6.000, e vou enraizar, isso aqui é uma cítrica também, gente, talvez eu esqueci de falar pra vocês aqui, isso aqui é o limão rosa, mas quando se trata de cítrica, é uma coisa só, eu só desenterrei ela daqui, eu tirei ela daqui e fui pra fazer a filmagem pra vocês e assente um pouquinho agora, eu água ela, coloco ela na planta, eu deixo, gente, em cima das minhas plantas, sempre que eu uso aqui em casa, eu coloco casquinha de banana, tá vendo, eu já deixo essas casquinhas de banana, acabou, consumiu a banana, deixa a casquinha aqui em cima aqui, coloca ela no cantinho que vai transferir pra ela, tá vendo gente, olha, em cima da gema, a gema que eu tava falando com vocês é esse aqui, tá vendo, as raízes começam a sair exatamente em cima da gema, então como que ela tá linda, tá vendo, essa planta aqui, também eu esqueci de falar com vocês quanto tempo tem, que ela já enraizou há mais tempo, essa planta deve estar com 60 dias ou mais um pouquinho, 65 dias mais ou menos, pra ela dar esse tanto de raiz aqui, ela já enraizou há mais tempo, eu transplantei, mas agora eu tô retirando ela da terra só pra me plantar pra vocês de novo. E vocês que gostaram aí do meu vídeo, dê um like aí pra mim, inscreva no meu canal, ajuda esse canal a crescer, no mais, muito obrigado, fique com Deus.